Alguém me disse Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não me deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o céu começou agora Rosão Sl devant pro sol Rosão Clay Boss Rosão Clay Boss Rosão Clay Boss E aí